Seu beijo Mergulhei bem fundo, seu abraço que era raso E trombei direto no seu coração Cê tem três opções A primeira cê fica comigo A segunda eu fico com você A terceira a gente fica junto Cê tem três opções A primeira cê fica comigo A segunda eu fico com você A terceira a gente fica junto E aí bebê, qual que cê vai escolher? É só três, hein? Tá facinho Isso são sintomas de uma noite bem vivida Só põe uma brecha, cê entrou na minha vida Seu beijo é uma droga que vicia Eu já tô sentindo que não é só mais um caso É só um mergulho